Sempre no meu coração No meu coração No meu coração Sempre no meu coração É que me manda, é que me manda É a hora de dar Sempre no meu coração No meu coração Sempre no meu coração É meu coração, I'll give you my love, I'll steal you my heart, I won't let you go É meu coração, I'll let you go É meu coração, I'll give you my love, I'll steal you my heart, I won't let you go É que isso, amor? Eu sei que você tá mexendo, tá mexendo com meu coração Eu sei, eu tenho, se quero assim, vende o meu coração Sempre, sempre, no meu coração No meu coração No meu coração Sempre, sempre, no meu coração I give you my love, sempre, no meu coração Eu não vou te adorar Sempre, sempre, no meu coração 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 I give you my love, sempre, no meu coração Eu não vou te adorar Sempre, sempre, no meu coração 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 Obrigado.